Uma fraude no Nota Legal. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos derrubou um esquema de fraude no programa do GDF na manhã desta quinta-feira. Um dos suspeitos chegou a jogar o computador em um tanque de água ao perceber a presença da polícia. Os investigados desviavam créditos dos contribuintes para beneficiar pessoas ligadas à organização criminosa. Um único integrante do grupo chegou a invadir 306 contas e ele está entre os presos. A operação ainda não foi concluída e até o fim da tarde a Polícia Civil vai divulgar um balanço da operação. A Secretaria de Fazenda informou que só se pronuncia depois disso. E o Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio dia e meia. Tchau. A gente volta a se encontrar amanhã.